Olá meninas, hoje eu tô aqui pra fazer essa make pra vocês, rosa com preto, tá? E eu fiz, achei que ficou linda, gostei muito do resultado e resolvi fazer pra vocês. Espero que vocês gostem também, é uma make um pouco mais dramática, mas muito bonita. Espero que vocês gostem de todos os produtos que eu usei neste tutorial. Vocês podem encontrar lá no meu blog, é a Aninha Makeup, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Deem uma passadinha lá, comentem o meu vídeo, eu vou adorar. E é isso. Beijo grande, vamos começar? Vou começar com o pincel. Vou começar com esse pincel, pequenininho pra detalhes, tá? Eu já apliquei na minha pálpebra móvel e um pouquinho rente a sobrancelha, a base pra sombra da NYX, tá? Lá do meu blog também. E agora eu vou vir com uma sombra da paleta de cores minerais. Este preto. É um preto com shimmer, muito bonito. Com o pincel eu vou pegar e vou passar no começo do meu olho. E vou continuar marcando todo o côncavo com ele. E vou passar aqui no pintinho externo. E vou passar aqui no pintinho externo. Deixando um formato mais arredondado. Assim. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar. Este é do kit de 40 pincéis, mas qualquer pincel fofo pra esfumar, você vai vir e vai esfumar este preto. Agora com o pincel... Aplicador de sombra. Agora com o pincel eu vou vir nesse rosa aqui da paleta. É o primeiro duo de rosa. Esse rosa aqui. Misturado com um pouco do clarinho que tem do lado, tá? Dando algumas batidinhas pra fixar a cor. E depois eu espalho. Assim. Vou voltar com esse pincel. E vou dar uma ajeitada pra ficar um pouco mais bonita a marcação que eu fiz. Volto com o pincel de esfumar. Esfumo sem colocar mais cor. E nem mais sombra. Só apenas... Dando o efeito de esfumado. Que é o bonito dessa maquiagem. Com esse pincel eu vou voltar no preto. E vou fazer o canto dos meus cílios inferiores. Conectando o final do meu olho. Vou pegar um pincel fofo. E uma sombra branca. Opaca. Ou com um pouquinho de shimmer. Vou estar usando essa aqui que é da paletinha de 40 cores. E blushes. Eu vou passar esse branco. Pra iluminar levemente aqui. Rentei a minha sobrancelha. Agora eu vou vir com um lápis preto. No caso eu vou usar o Jumbo da NYX. Na minha linha d'água. Mas você pode usar qualquer lápis preto que você queira. Vou pegar o meu Curvex Chuy Mura. E vou curvar os meus cílios. Assim. Vou pegar a minha máscara favorita. Da Maybelline. E a XXL. E vou passar. De blush. Eu vou usar esse tom aqui. De batom. Eu vou estar usando. Este batom. Que é o Kestley. Da NYX. O número dele é 601. Tá? 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 E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Tá? Não esqueçam de comentar. Avaliar. E por favor, se inscrever. Vou adorar receber comentários de vocês. Adoro. E é isso. Beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?